De alguma forma, alguma coisa levou você a acreditar que você não é capaz. Talvez você viu alguém fazendo uma dieta e emagreceu um monte e você tentou fazer a mesma dieta e não conseguiu. Isso levou a crença de que você não é capaz. Talvez você esteja fazendo comparações que são irreais e que não estão ao seu alcance. Não é algo real pra você e só te desmotiva e te põe pra baixo. Então quando você disser, eu nunca vou conseguir emagrecer, tente pensar de onde veio essa crença. Por que você acredita que nunca vai conseguir emagrecer? Você já tentou todas as possibilidades que existem no mundo? Busque entender o que te impede de emagrecer. Você tem uma dificuldade que é muito diferente dos outros e isso te impede de emagrecer? Lembre-se, sua mente tem o poder de te ajudar a conquistar tudo o que você quer na vida ou te fazer fracassar. A Camila começou com essa mensagem aqui, explicando que já faz mais de um ano que ela está nessa fase de autoconhecimento, se conhecer e aprender. E nós fazemos parte desse autoconhecimento que ela está tendo. E ela falou que nesse um ano ela teve que lidar com um divórcio e entre outros mil problemas, que fez ela chorar muito em torno de desespero. Mas com as aulas e com o conhecimento que teve nas consultas, isso ajudou ela no processo e ela não desistiu. E olha só, ela teve sim recaídas, ela exagerou, ela descontou na comida, mas esses episódios foram diminuindo cada vez que ela ia se conhecendo, com o conhecimento que nós passamos para ela. Ela passou a identificar os gatilhos que faziam ela querer comer mais. E quando finalmente ela começou a pôr em prática tudo o que a gente ensinou para ela, ela começou a evoluir. Hoje eu me olho no espelho e me sinto feliz, não só por estar emagrecendo, mas saber que a minha mudança é por dentro e não por fora, olha que bacana. Sem me privar, me conhecendo, sabendo o que é desejo e quando quero comer, por ansiedade. Sabendo me controlar. E para finalizar ela mandou assim, isso é libertador e é mesmo, é isso que a gente fala que é liberdade alimentar. Como eu falei, ainda não cheguei no peso que eu quero, mas os maus hábitos estão indo embora cada vez mais. Estou cuidando muito mais de mim. Sempre vou ser grata para vocês, por me mostrar o caminho e com o conhecimento certo nós alcançamos nossos objetivos. Por isso que a gente fala tanto que o conhecimento faz você chegar onde você quer, que todos possam ter acesso ao trabalho de vocês. Se ela não tivesse o conhecimento que nós passamos para ela, nesse momento de divórcio, de estresse, ela provavelmente voltaria a comer um monte e abandonaria tudo como a maioria das pessoas fazem. Nós fortalecemos a mente dos nossos pacientes para que justamente nesses momentos difíceis, com muitos obstáculos, eles consigam se livrar disso, eles consigam achar soluções, passar por isso e não simplesmente desistir e abandonar como sempre. O Nutrindo a Mente que nós criamos também ajuda qualquer pessoa a ganhar mais conhecimento e a melhorar o seu comportamento com a comida. Vocês não estão entendendo, gente. Vocês só não mudaram ainda porque falta conhecimento. A gente está dando a oportunidade para um preço que, poxa, qualquer pessoa consegue pagar. E se você sentar, bunda na cadeira, estudar as aulas e aplicar o que a gente ensina lá dentro, não tem como. Vai virar tanta chavinha na sua cabeça que você vai começar a emagrecer.